Fala aí, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos a mais um dia de Sala Educacional Ficube, hoje é dia 2 de setembro de 2021, bom dia a galera aqui do chat, olá, meia Rogério, Afonso, opa, deixa eu tirar o retorno aqui e trocar o som, peraí, aí, agora foi, agora vai. Vamos lá, então, voltando lá quem que estava aqui no chat com a gente, Rogério, Afonso, Renato, Glauco, Noé, Oscar, Dudu, hoje vai conseguir operar, Dudu? Espero que tenha, então, algumas operações hoje, Marcos Ney, a Joyce, o Roberval, quem mais é o Benigno, fala aí, pessoal, Doc Brown, e aí, galera, muito bom dia a todos, vou botar a tela aqui já, vamos lá. Bom, continuamos naquela lenga-lenga, né? Continuamos na lenga-lenga aqui, tá num suporte interessante o índice, tá num suporte interessante, ontem, o dia, tentou fazer um dia de alta aqui, não conseguiu, fechou no meio do caminho, novamente, mais um canal de indefinição aqui, mais um insight, tá? A gente percebeu, ó, só dando um zoom, mais um, deixa eu pegar minha ferramenta aqui, aí, mais um insight, beleza? Depois de uma lateralização aqui, só desceu um pouco o nível, venho buscar essa região aqui da linha da PV 1292, tá nessa região, ainda tem chance, pessoal, ainda tem chance de testar fundo, tá? Ainda tem chance de testar esse fundo, esse último aqui, esse último fundo no gráfico de 120 minutos, ele foi feito aí como fundo de continuação, temos chance aí, portanto, de testar esse fundo, né? Se a gente pegar essa pernada toda, essa última pernada de alta aqui, a gente vai ver que o preço tá ali, chegou no 38%, né? Tá próximo do 50%, quem sabe ainda pode voltar um pouquinho mais aqui, próximo de 61.8%. O ideal é que se ele fizesse isso, ele segurasse nessas retrações, tá? Pra que aí a gente pudesse ter uma, um ganho de força aqui, os compradores entrarem novamente, né? Os compradores entram novamente e aí levam o preço lá pra cima, formando aí uma possível onda 3, e quem sabe dando um sinal positivo aí pro mercado. Por enquanto, né? Por enquanto bem definido, bem lateral aqui nesse meio de campo, tá? Bastante brigado. e vamos ver como que vai ser hoje, mas tá bem lateral, tá? E olha aqui, o gráfico de 60 minutos, gráfico de 60 minutos também, ó, bastante lateral aqui, não tem tendência, né? A gente consegue, claro, pro gráfico dos menores pegar essas pernadas aqui de baixa e de alta, mas não é tendência, tá? Isso é importante a gente observar aí, tá bem, tá bastante lateral por enquanto. E como eu falei, tem chance, né? Se ele quiser vir aqui pra fazer novos fundos, se ele tem chance, pode fazer isso aí, beleza? Então, ó lá. O interessante aqui pelo 60, eu gosto de ver esse desalinhamento das linhas vermelhas, isso eu acho bem interessante, tá? Então, quer dizer que se ele cair mais um pouco aqui, ele pode ter dificuldade de passar o 117, 600. E aí, quem sabe, voltando aqui pra cima. Mas é interessante a gente observar aí, galera, que não tem tendência, como eu falei, não tem tendência, tá travado. Ele pode até estar tentando montar um canalzinho aqui nessa região, mas, assim, tá bastante lateral, né? Por enquanto, tá até difícil aí de ver o que o preço vai fazer. Vamos pro gráfico de 15. Olha o gráfico de 15. Olha isso aqui. Não tem linhas vermelhas, não tem linhas verdes, e não tem linhas vermelhas, porque as linhas vermelhas também estão desalinhadas, tá? Então, o preço, voltando aqui pro 118, 350, ele vai ter dificuldade de romper, beleza? Então, só indica aí mais uma vez que ele pode ficar lateral fazendo essa movimentação aqui, tá? Tá bastante complicado. Por enquanto, não tem uma tendência mais clara aí, realmente travado entre linhas verdes e linhas vermelhas. Se nós colocarmos as mimas aqui, ó, pelas mimas a gente vai ver também que tá entre 610, e 10 não tá conseguindo romper pra cima, tá tendo essa dificuldade, tá andando de lado. Índice, então, bem chatinho, beleza? Bom, gráfico de 5 minutos. Ó, o gráfico de 5 minutos, ele até tá mais pra cima, né? Se a gente observar, todas as mimas aqui, ó, 610, 305, a 72 tá um pouco desalinhada com a 44, mas tá pra cima também, somente a 17,34 pra baixo, né? A gente observar pelo gráfico de 5, então, pelo menos aqui as mimas estão alinhadas pra cima, pelo menos elas estão alinhadas pra cima. Agora, quando a gente coloca linhas verdes e vermelhas, ó, mais uma confusão, tá? Linhas verdes aqui desalinhadas, apesar de tá ganhando um PV, um berço do PV 1292, e linhas vermelhas desalinhadas também, o que sugere mais uma vez aí que o preço fique lateral nessa região, tá? Basicamente, é o que eu vejo por enquanto, né? Pra esse início de abertura aí, uma possível lateralização e continuação dessa lateralização do índice. Doleta. A Doleta, pessoal, eu até falei com vocês, acho que pelo gráfico semanal, tá aparecendo, tá dando a impressão de que ela quer realmente vir pra baixo, mas ela pode, né, ela pode segurar um pouco, ó, a gente tem uma LTAzinha, tinha, né, uma LTA, foi perdida, o que dá a entender que realmente tem chance do dólar vir pra baixo, perder esses fundos aqui, ele tem chance, tem bastante espaço pra quedas, porém, ele pode não ir agora, ele pode fazer uma movimentação pra cima, quem sabe testar esse fundo, ficar de lado nessa região aqui, andando entre linha verde e linha vermelha, pra que depois, mais pra frente, né, quem sabe mais pra frente, ele venha lá pra baixo. Então, por enquanto, pode ser que o dólar, se ele começar a montar um padrão lateral, esse aqui pode ser uma região de suporte, tá? Eu imagino, sim, que é mais provável que ele vá pra baixo, mas eu ainda vejo possibilidade também dele montar um padrãozinho lateral aqui nessa faixa, nessa região, e pra depois, mais pra frente, ele decidir o seu lado. Por enquanto, realmente, não dá pra saber, tá? Não dá pra saber, mas eu tenho a impressão de que tem chance de ir pra baixo por causa das mimas, né? Nas mimas aqui, nós temos um leque 144 pra baixo, tá? Leque 144, ganhando mima 305 aqui no meio do caminho. Então, imagino que ele possa fazer uma situação parecida com essa, falhando aqui, testando essa região, ele pode vir pra baixo, beleza? Mas ainda continuando um pouquinho lateral, ele não tá querendo perder esses fundos aqui que ele se encontra nesse momento. Vamos lá pro 60. Olá, galera. Segurando numa região de suporte, inclusive fazendo aí uma bandeirinha de baixa, né? Na minha opinião, isso aqui é uma bandeirinha de baixa, pra quem gosta aí, assim como eu, de figuras, bandeirinha de baixa, tá? Dá a impressão de ser bandeirinha de baixa. Tem leque 610, o único problema aqui do gráfico de 60 minutos é a mima 305, que tá fora de posição, né? Mas o restante está um pouquinho alinhado pra baixo. Bom, o probleminha aqui, ó. O probleminha aqui são essas linhas vermelhas desalinhadas, tá? Mas, se o dólar realmente conseguir romper esses fundos, fazer realmente uma bandeirinha de baixa aqui, ele consegue alinhar as três linhas vermelhas, tá? E aí, ele faz aquela movimentação que eu falei pra vocês do gráfico diário, que é, enfim, chegar lá naquela mima 610. Se ele fizesse isso aí realmente, ó, se ele fizesse isso e realmente perdesse esses fundos aqui, aí tem chance de ir lá pra aquela mima 610. Olha aqui. A gente teria a chance realmente de entrar numa tendência de baixa e vir lá pros 4.800, ou pelo menos voltar pra testar esse fundo aqui nos 4.900. Então, é interessante o movimento aqui que o dólar tem feito, tá? Eu gosto dessa movimentação aqui. Pra mim, isso aqui é pra baixo, beleza? Pra mim, essa movimentação aqui é realmente pra baixo pra que a gente consiga romper e atingir níveis de suporte mais lá pra baixo. Ó, ganhando essas três linhas vermelhas aqui, e fica bastante interessante. A gente pode ter uma tendência forte de baixa aí na doleta, tá? Mas precisa esperar lá romper essas linhas vermelhas. Mesma situação do 15, né? Mesma situação aí que eu tenho falado pra vocês. Na minha opinião, uma bandeirinha de baixa aqui nessa região. Se ele perder esses fundos, mesma situação lá, a gente ganha três linhas vermelhas ali, elas pra baixo, e aí a gente consegue cair com mais força. Mas pelo 15 aqui, pelas mimas, começa a ficar um pouquinho consolidado, tá? A gente percebe aqui, ó, leque 72 pra cima, com o alvo lá em cima na 305. Porém, né, as principais aqui, as mais fortes, se a gente puder considerar assim, 610 e 144 pra baixo. A 305 não tá numa posição muito interessante, o ideal é que ela estivesse abaixo da 610 mesmo, mas tá um pouco desconfigurado aqui. Não tem um alinhamento que a gente gostaria, né? Mas pelo menos as 610 e 144, a gente percebe que estão alinhadas para baixo aí. Então, qualquer falha aqui do preço nessa região, ele pode realmente cair mais forte, tá? Por enquanto, isso tá um pouco bagunçado, né? A realidade, acho que é essa. Tá um pouquinho bagunçado. E olha lá. Dole tá abrindo já pra baixo, tá? Dole tá abrindo com gapzinho de baixa. Mas aqui no gráfico de cinco minutos, com alinhamento para cima, então, um pouco confuso, pessoal. Olha aqui, ó. Vamos lá. 17 pra cima, 34 pra cima, 72144. Qual que é o alvo disso aqui? O alvo estaria aqui na MIMA 610. Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu tô sem áudio. Agora foi? Agora foi. Fala aí, mestre. Bom dia. Eu ainda tô... Peraí que eu tô sem áudio aqui. Fala aí de novo, por favor. Não. Ainda tô sem áudio. Bom dia. Não sei o que tem do seu. Eu tô com áudio aqui, com certeza. Agora, agora eu tô te ouvindo. Agora eu tô te ouvindo. Tá bom. Tá bom. Bom dia. Como é que tá? Tudo certo? Tudo beleza. É, bom. Assim, mercado bagunçado, cara. Mercado um pouquinho bagunçado, viu? Muito. Tem, assim, os indicadores, as MIMAs, por exemplo, não estão, estão, no 4, no 5 minutos, até que dá pra entender que elas querem chegar lá nas 610, né? Porque elas estão todas alinhadas pra cima aqui. Mas os outros tem os gráficos bastante bagunça, tá bem complicado aí. Pelo 60 minutos, inclusive até falei pra eles, que dá a impressão de uma bandeirinha de baixo aqui, ó. Três movimentos na contratendência, aquela que eu costumo falar com vocês, pra que ele volte a cair, né? E, assim, nós temos linhas vermelhas alinhadas, se ele realmente perder esses fundos, ele alinha tudo e aí tem uma queda boa, né? Daria pra pensar nessa situação. Mas os gráficos menores não estão ajudando pra que a gente tenha essa queda por enquanto, né? Não estão ajudando muito. É um pouco confuso, a realidade é essa. E o índice, a gente botar no índice, tá uma confusão de linhas verdes e vermelhas. Olha aqui, ó. Não tem linha verde, não tem linha vermelha. O índice, na minha opinião, tem chances, né? De continuar lateral aqui, mandando um padrão lateral aqui nesses fundos. Não sei o que você pensa aí. É, eu concordo com você. Eu acho que é isso mesmo. É, que eu desenhei no morning call exatamente isso. O índice dólar confuso, e eu nem arrisquei pra fazer um desenho no 15 minutos pra um plano operacional. que eu acho que é muito difícil mesmo. Bastante difícil. Uma pena, porque o nosso Toro Trader tá aberto, tá habilitado pra mim. É, e o Dudu aí, o Dudu França conseguiu finalmente o Toro Trader dele aí, falou que hoje pode operar, mas não sei se vai ter. Vai ter que esperar, Dudu. Tá um pouco difícil. Deixa eu tirar meus desenhos daqui. Olha as mimas aqui no 4 minutos. Tá dubbido o índice, ó. Tá bem confuso, galera. Bem confuso mesmo. Não tá bonito isso aqui, não. Isso aqui é pura indicação de bagunça, né, Bo? Ah, é uma bela bagunça. Você tem fractais grandes alinhados pra cima. Você tem fractais médios agulhados no meio do caminho. Fractais pequenos ainda na queda. Uma parte de uma briga familiar, né? Exatamente. É difícil a gente realmente pegar uma boa operação, uma condição técnica assim. O dólar ainda tá um pouquinho melhor, né? Porque a gente percebe leque 1.44 pra cima. O dólar ainda tá um pouquinho melhor. Quem sabe ele tenha até esse alvo de 5, 2, 3, 8. É, o problema com o dólar são essas linhas vermelhas também. Sim. Alinhados pra baixo. A gente tem duas linhas verdes agora no gráfico de 4 minutos, alinhados pra cima. Sim. Tem que ver se tem um leque 3.05 ali. Tá ganhando, Bo, tá ganhando. Tá tentando, né? Tá ganhando. Tá tentando. Ele tem um leque 1.44? Sim. Então, ele tá tentando... Exatamente. Tentando ganhar um pouco de combustível pra dólar tentar subir, né? Romper e subir. É, o dólar dá realmente essa impressão de que ele tá querendo subir ali. Mas também, vamos ver se ele tem divergências nos topos. É, ele fez no... É, tem... Tá formou a primeira divergência, né? Entre esses dois topos aqui, ó. Nesses dois. Primeira divergência negativa. E tem uma outra coisa que eu não gosto muito do dólar, que é o rock 610 abaixo de zero ainda. Também não dá pra confiar aí. Uma subida tão forte por enquanto. Uhum. É, situação nada confortável mesmo. Bom, tá no meio do caminho. É claro, pra mim, no gráfico de 4 minutos, no MIMA simples, no MIMA 6 fractais, que a gente tem uma consolidação de 175 a 240, mais ou menos. 65, 70 pontos de consolidação, a gente tá bem no meio. É, exatamente. Esse aqui. O que você tá escutando sobre manifestações, sobre greve de caminhoneiros, sobre alguma coisa, uma bagunça aí? Você tá escutando alguma coisa aí? Então, na verdade, não. Na verdade, eu até ia falar que meu pai subisse, mas acabei, ele acabou saindo e eu esqueci de falar, de perguntar. Perguntar, realmente, sobre o que ele tinha escutado. Mas, assim que eu souber alguma coisa, eu falo pra vocês. É, bom saber, porque tá a população, tá tudo, tem um radiopião muito forte. Sim. Vai ter grave, greve de caminhão, que vai fechar as rodovias, que vai travar tudo. É, isso eu escutei também, mas, assim, da outra vez que falaram também, eu perguntei pra ele, ele falou, ah, não, isso aí não vai acontecer nada, né? Foi no início do ano que tinham comentado sobre isso. Ele falou, não, dessa vez acho que é bobeiro. Mas, agora, parece que tá sendo um pouquinho, um movimento um pouquinho maior, né? Um pouquinho mais sério. Então, mas eu preciso confirmar realmente, pra ver o que ele tá sabendo. Ele realmente vai saber mais que eu. Olha o Davi aí, falando que entrou em contato com o suporte, pra conseguir o brinde dos indicadores, não recebeu o retorno há dois dias. Ô, Davi, faz o seguinte, cara, antes de qualquer coisa, verifica a sua caixa de spam, tá? Sua caixa de lixo eletrônico, porque pode ser que eles tenham respondido sim, mas, às vezes, cai no lixo eletrônico. Então, confirma aí, por favor, no seu e-mail, depois você me avisa aqui no chat, mesmo, se você não recebeu, tá? Verifica lá, por favor. Leandro, fala, Leandro, WDO, gráfico de ar 60, pousar em cima de uma retração meio 1,8, vai ser bem difícil cair. No 60, você deve tá falando da retração dessa perna de alta aqui, é isso? Pode ser isso? Não sei se tá falando. Ou ainda mais lá pra baixo, né? Acho que deve ser mais lá pra baixo, pode ser. É, entendi, Leandro. É, assim, concordo que pode ser difícil cair, sim, inclusive tem as linhas vermelhas aqui, né? Pode ser que ele queira mandar um repique aqui pra cima. Mas tem chance, tem chance, sim, tá? Tem chance, se ele perder esses fundos aqui, essa LTAzinha que ele montou ontem, tem chance de cair. Mas, realmente, é uma região bem difícil, né? Meio 1,8 de retração, uma região bastante difícil aí de queda. Bastante briga, né? O Chris, coloca simples, mima simples aí. Mostra pro Victor, o Victor Nascimento, que pelo jeito assinou os indicadores FICUP, né? O Victor, isso é o que a gente utiliza, que é mais simples, tem dois, né? Um chamado PVPC e outro chamado Mimas. Aliás, a gente precisa encaminhar pra ele o link pra fazer o download, uma importação, né, das configurações. Sim, sim. Eu já vou colocar aí no chat, vou. Ó, galera, isso não só pro Victor, tá? Mas pra todos aí que ainda não acessaram o arquivo de configuração dos indicadores, aí no chat do YouTube, é só entrar no link aí e baixar, beleza? Inclusive, o Victor aí, Victor, se você conseguir fazer essa importação do arquivo, você vai ter todos esses layouts aqui embaixo. E aí, só você utilizar, como você quer o mais simples, é só utilizar os Mimas simples aqui, ou até o Bo Simples também, né? O Bo Simples também, ele é mais, ele tem menos coisa. E o PVPC também é simples. Eu prefiro, assim, os modelos mais simples mesmo. Eu acho bastante interessante deixar simples e dá pra operar plenamente com três linhas do gráfico, certamente. Ó, Bo, aí ele, né, falando que estão cogitando parar, de parar semana que vem mesmo, o esposo dela é carreteiro. Aí, ó. Duas Marias Campolim falando que o amigo carreteiro disse que vai parar dia 7 por 72 horas, só vai rodar polícia e ambulância. Então... Mas aí, como é que eu vou voltar do sítio? Você não vai voltar, vai ficar lá. Vai ter que ficar lá. Como se fosse ruim, né, Bo? Vai achar ruim de não voltar do sítio. Nossa, se tiver esse problema aí, eu vou ter que ficar uma semana inteira lá no sítio. Que coisa chata, poxa. Ah, não sei se eu vou querer não, hein. Bom, gente, não tem nada a fazer. Aliás, pra falar nisso, semana que vem é feriado, né? Na terça, segunda-feira abre a Borra B3? Na dia 7. Eu nem vi se segunda-feira vai abrir. Segunda-feira vai. Segunda-feira abre. A bolsa tá aberta, sim. É, então vai ter que voltar do sítio, Bo. Vai ter que voltar do sítio no domingo mesmo. Não, esse eu não vou fazer, não. Bom, olha o seguinte, olha aqui. A gente tá no meio da consolidação. No dólar tá bem no meio da consolidação. A gente pode ir também pro BOL 1 sem ROC, que eu gosto bastante esse modelo. Ele é muito simples pra entender também. Olha, tem resistência aqui nos 10 e tem suporte aqui nos 90. Olha como ele tá andando entre o suporte e resistência. Esse é o gráfico de 4 minutos. E aí, tem linhas vermelhas alinhadas pra baixo. A gente tá tentando ganhar duas linhas verdes alinhadas pra cima. Não tem o leque 305 ainda aqui embaixo. Dá pra fazer, dá pra perceber uma bagunça danada aqui. Acho que no curto prazo, talvez, pra cima, né? Curto prazo pra cima. E você vai no simples, mima simples, enquanto 8 e 34 estão alinhados pra cima, a gente vai no curto prazo e imaginar que o preço vai pra cima. Agora, no meio do caminho, o que ele normalmente faz? Pega esse mima 610 e esse mima 144 e coloca uma retração aí normal. Aí ele vai oscilar entre 38% e 62%, até ele decidir qual rumo ele quer tomar. Então, por isso é perigoso no meio da consolidação. Com o preço, assim, no meio do caminho. O mercado entende que não tem relação ao retorno-risco. Sabe que o mercado tá muito, muito consolidado. Então, quem tá operando aqui são uns capuzinhos aí. Realmente é complicado. A gente não tem tendência, claramente, não tem tendência. E não tem relação ao retorno-risco. Então, não tem operação. É muito simples. É. Exatamente. O Boa, só respondeu o Davi, que ele falou que verificou a caixa de expande e não viu nada. Bom, Davi, faz o seguinte, então, por favor. Me manda o seu e-mail aqui no YouTube mesmo, porque ele não, quando você manda, ele não vai aparecer pros outros, tá? Ele fica ali esperando minha autorização. Então, me manda o seu e-mail, porque aí eu vou mandar lá pro pessoal do suporte, e eu vou perguntar se eles, é sobre o seu caso, beleza? Pode mandar aqui mesmo, porque só ele vai, o YouTube vai me perguntar se eu posso aceitar a mensagem ou não. Só pra eu ver. Certo, e aí eu mando lá pro Felipe, lá do suporte. Cris, o nosso querido Bitcoin, aqui a gente não é programa de Bitcoin, né? A gente, aqui a gente dedica índice dólar mostrando o movimento, comportamento de preço, os indicadores Ficube, operando um contrato, dois contratos no máximo, dois contratos pra poder fazer uma espécie de gerenciamento de risco também. Mas a ideia aqui é didática, é pra mostrar Ficube funciona no tempo real, explicar os indicadores e desenvolver as habilidades matemáticos, psicológicos, analíticos, operacionais. Então, a gente não vai tentar ganhar mil reais, dois mil reais, cinco mil reais por dia aqui, não, tá? Essa nossa sala não tem esse objetivo. Mas nós vamos operar na conta real, sim, da forma que um principiante deveria operar, tá? Bem na manha, um contrato, dois contratos. Quando você consegue ganhar dinheiro com um contrato, dois contratos, aí sim, você pode pensar em começar a operar com três, quatro, mas antes de aprender de operar corretamente, esse aqui é um ambiente pra perder seu dinheiro facilmente, tá? Então, o objetivo, vou repetir, o objetivo aqui nessa sala não é pra ganhar dinheiro. O objetivo nessa sala aqui é mostrar Ficube funcionando em tempo real. interpretação dos indicadores, dos setups, da estrutura do preço, da lógica atrás, as nossas decisões. E pra mostrar, funcionando na conta real, ganhando dinheiro, operações tranquilas e calmas e consistentes. Tá, quando é pra comprar, a gente vai comprar. Quando é pra vender, a gente vai vender. Quando não é pra fazer nada, a gente não vai fazer nada. Como você também não deveria fazer nada. Você vai ver se dinheiro na conta é uma consequência de um bom trade system com o Ficube, executado da forma consistente, disciplinada. Então, nós vamos te mostrar como fazer isso nessa sala aqui. Ok? Muito bem. Eu não vejo nada pra fazer, então eu não vou fazer nada. Isso é um ambiente de scalper. E aí, de novo, ele vai bater a cabeça lá no 618, voltar pra 382, depois tentar 618, depois 382. No gráfico 9 range, a gente tem um viés pra cima. No 9 range aqui, não tá mais aparecendo, não é mais aparecido com o gráfico de 4, como foi ontem. Ontem, 9 range e 4 minutos estavam bem parecidos, mas hoje eles estão divergindo. Ah, sabe por quê? Porque eu tô com V em vez de root. Isso faz grande diferença, com certeza. E no índice, no lado direito? 610 é suporte, 144 é resistência, também entre linhas e o índice oscilando entre esses dois pontos. Então, gente, não tem como fazer. Não tem como fazer. É, tá bagunçado mesmo. Bom, Davi aí, eu preciso que ele mande um e-mail, né? Pra que eu consiga enviar pro nosso pessoal do suporte. Paulo falando que não conseguiu fazer o download. Paulo, tenta por esse link aí. Tenta pelo link que eu coloquei no chat. Porque você precisa baixar o arquivo, tá? Opa, deixa eu pegar de novo aqui. Você precisa baixar o arquivo e importar pro seu computador. É um arquivo TXT, tá? Então, você precisa entrar nesse tutorial aí e fazer o download, beleza? Tenta fazer por aí. Por esse link do YouTube que eu coloquei no chat aí. Bom, outra coisa que eu tava perguntando aqui também. O William Cury. William, você baixou esse arquivo aí do tutorial já? Você já baixou esse arquivo TXT do tutorial? Se você não baixou, coloquei o link no YouTube. É só você entrar nesse link aí e baixar também, tá? Precisa baixar esse arquivo. Dudu, na hora de operar, coloco WDLV21. WDLV21, Dudu. Mas para analisar, para analisar o FUT, tá? Tem que deixar os dois, infelizmente. Bernadette, o mais simples é o Bocimples. Bocimples ou Mima Simples. Tem vários layouts aí. É só você escolher tal que você prefere. Bom, o que nós vamos fazer aqui, Chris? Não tá nada muito bonito, não. Será que ele consegue pegar essas linhas verdes aqui no 9 e subir? Tá no meio do caminho. Não sei, não. Ó, tem um bercinho aqui, fora da casa do gigante. Duas linhas verdes. Mima 6 fractais. Tem uns 610. Não sei se eu mudar para WDOFUT. Se ele vai mudar. É, basicamente a mesma coisa. Basicamente o mesmo gráfico aqui no 9 range. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Linhas Verdes começando, cadê o BOM dos ROCs? Em cima de zero? Tem um topo de continuação no topo anterior, mas comprar no topo é complicado. O Vitor perguntando, o indicador MIMA ROC C4, que fica no inferior da tela, serve para ver se o mercado está em tendência ou lateralidade, correto? Sim, caso todas as MIMAs estejam, todos os ROCs, tá, Vitor? Todos os ROCs estejam abaixo, é potencial de venda, sim, e cruzando o eixo zero lateral, exatamente. Se eles estiverem próximo de zero, ele está lateral. Se estiverem todas acima de zero, tendência de alta, abaixo, tendência de baixa, e algumas de um lado e outras do outro lado, é consolidação, tá? Bernadette, então, baixa esse arquivo aí, Bernadette, do que eu coloquei no chat, do tutorial de configuração, fica mais fácil, fica mais fácil para você. Coloquei novamente aí. É, Cris, o que você faz com esse preço aqui no topo, chato, chatinho? É, eu acredito que nada. Tá difícil. Tem até um sinal interessante, Bo, pelos cinco minutos, olha aqui o que nós temos nos cinco, do Fico Blue Web, ó. O preço aqui chegando numa segunda linha verde, certo? Chegando numa segunda linha verde. Só que quando a gente coloca as MIMAs, não temos 305. Não tem. Não temos a 305, sinal interessantinho aí, e também próximo de linhas vermelhas, né? Próximo aqui, ó, de linhas vermelhas nessa região. Então, se o preço começar a falhar aqui, né? Tem chance, inclusive, porque, como eu falei, essa linha verde aqui não estaria validada. É, já está batendo a cabeça aqui. É. Atílio, como colocar os indicadores do gráfico Web no Toro Trader? Atílio, só acessar esse link que eu acabei de colocar no chat aí, tá? Tem o tutorial de configurações dos indicadores. É só entrar nesse link e seguir lá os comentários. Acho que foi o Alan que fez esse vídeo aí. Só seguir as indicações dele que você vai conseguir fazer o download do arquivo. Beleza? CKN. CKN falando que o boi está despencando. BGI. Vamos ver. É, realmente, realmente, está feio. Bota aí. Está feio o negócio. Ups, tirei. Realmente... Ele despencou ontem. É, mas hoje tem cheiro de mim demais, né? Vamos ver as mimas aqui. É, ó, CKN Alva, aqui, tá? 282. TV 1292 com MIMA 305, tá? Mesma região aqui. Próximo alvo de suporte. Beleza? Continua, Cris, nada para fazer. Presto no meio do caminho de novo. No meio do meio. Exatamente. Ô, bichinho, complicado hoje. Olha os nossos quatro minutos. Esse aqui que você mostrou dos cinco minutos, tentando chegar lá nas linhas verdes, não qualificadas. Se eu olho para os quatro minutos no meio do caminho, faz de novo, que é típico, isso é muito bonito ver. Põe aqui e aqui, onde ele vai, sei lá, entre 62 e 38. Ele vai lá no meio do caminho, volta para 38. Agora que ele está no 38, vai tentar voltar para 62. Faça isso, viu, gente? Você vai ver. quando tem um beijo da vida, certo beijo da vida, beijo da morte, entre 144 e 610, bem separados, estiga uma retração Fibonacci entre os dois, e olha onde estão as linhas 62 e 38. Você vai ver que o preço adora reagir por lá. Ele adora reagir por lá, adora. Tanto que eu vou comprar um aqui, ó, Scalper. Tá nos 38% agora. Vamos ver se ele vai reagir. Dá um pivô. Isso aqui, gente, é tédio. Na verdade, não é pra estar operando aqui no meio desse bagunça aqui ou não. É só pra testar se ele gosta de, sei lá, entre 38 e 62, né? Pelo jeito, não gostou. Não gostou. Paulo, então, mas é só você entrar lá no link do YouTube, lá embaixo nos lá embaixo nos comentários, nos comentários não, na descrição do vídeo, tem os links lá. Você vai clicar no link, tá? Vai abrir uma outra aba e vai fazer o download. Quando você faz o download, você sabe, salva esse arquivo lá na sua área de trabalho, pra ficar mais fácil de achar. E aí, você abre o Profit e importa ele pra dentro do Profit. Não precisa de nenhum arquivo, assim. O arquivo já tá dentro do link. Tá dentro do link lá do, desse vídeo do YouTube. Abre o link aí do YouTube e vai lá na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo tem os links pra download, tá? Olha como o dólar tá nervoso aqui, no 4 minutos, entre 38 e 62. E aí, no curto prazo, esse 4 minutos tá alinhado pra cima. Mas o 9 range, não tanto. O 9 range tá ainda dificuldade. Ele tem que passar a mesma oito pra andar. Aí eu tenho que fazer um, tem que calibrar pra ver qual é o o range agora, que é mais parecido com 4 minutos. Aqui um 610 pra baixo, aqui um 610 pra cima. Então, aqui a gente tem que mudar. 9 range, uns 13 range. O 13 range tá mais parecido, tá vendo? 4 minutos agora e o 13 range. Eles estão muito parecidos. Muito parecidos aqui. É só clicar no 4, ver o gráfico. Vai mudando o range pro gráfico range ficar parecido. Então, eu tenho 610 aqui em cima, 144 aqui embaixo, 8 e 34 no meio, alinhados pra cima. E aí, o 13 range, eu tenho a mesma coisa. Tem uma linha de tendência de alta também, justamente nesse ponto. Se o preço vai reagir. sim, sim. Tá respeitando os fundos aí. Exatamente. Bom, o Davi, mandei seu e-mail lá, tá? O pessoal do nosso suporte. Então, aguarde só um pouquinho que eu, eles vão verificar lá e eu te falo. Se lembra quando você comprava uma bela pizza pra 20 reais? Nossa, eu lembro quando eu comprava McDonald's por 5. Eu não vou pro McDonald's, mas quanto custa hoje em dia, assim, o lanche lá do McDonald's? Acho que de 20 a 30, né? Mais ou menos isso. Que é isso? É, caro pra caramba. 20 reais pra um McDonald's. Essa é bom, hein? 22,50. Aí, o Leandro, ele é dono de uma pizzaria lá em Santos. Tem que ir lá um dia, ó. Ele já convidou pra gente, já convidou a gente pra ir lá. Uma pizzinha lá em Santos. Ah, vamos lá. Ah, vamos lá. Depois eu vou aproveitar e passar no passar no Museu do Café que tem lá também. Preciso conhecer o Museu do Café. Será que eles têm café lá no Museu da Café? É, não sei. Talvez. Cara, o Wilson falou aí pizza grande, 60 reais. Cara, pizza tá... Realmente, galera, é impressionante o custo. Impressionante o custo da pizza. 60 reais é, assim, mais basiquinha, né? Lá no jogo do Palmeiras, né, quando a gente podia ir, quando eu tava podendo ir, os caixas que fazem todos os grandes estádios aqui, eles fazem isso. Na saída do jogo, fica um monte de motoboy lá com pizza, com caixas de pizza. A pizza, 10 reais. 10 reais. Mas eu não tenho coragem, não. Sai todo mundo do jogo com fome e os caras ficam lá com um monte de caixa de... Sabe aquelas caixas de motoboy que eles levam na moto? Fica com um monte de caixa dessas, com várias pizzas dentro, e aí a galera já sai do jogo cheio de fome e 12, 10 reais a pizza lá. Mas pizzaria tá muito cara, meu. Então, o Leandro aí pode falar mais sobre isso, né, Leandro? Tá muito cara. E olha que eu adoro uma pizza, hein. Mas não tenho comido, não. Olha o Vini falando. Na saída... É, eu sei, né, Vini? No Morumbi tem, acho que lá em Itaquera deve ter. Eles ficam lá com um monte de pizza. Mas não tive muita coragem não, cara. Não tive não. 10 reais é fulgo. Eu perguntei, né, porque eu tava perdendo 20 reais aqui nesse... Ah, sim. Aí eu fiquei pensando, 20 reais. Cara, 20 reais você comprava uma super pizza, né? É, antigamente sim. Putz. Ah, o Leandro aí falando, vai da qualidade dos produtos, mas não dá pra vender por menos de 45, bo. Então a gente pode fazer agora o nosso gerenciamento de risco baseado em pizza, né? Vamos ver. Quantas pizzas você quer aí pra sair do trade? Olha aí. Quantas pizzas que eu preciso aqui? É. 45 reais, né? 45 reais é uma pizza. Viu, gente? Eu treino uma operação meio arriscada, assim, da pizza lá na saída do jogo de Palmeiras, porque aqui no meio do caminho, né? Exatamente. Você não tem qualidade, pode ser que dê certo, mas pode ser que outro jogo, aí tá ruim, não? O Erasmo falando, boi, stop uma pizza, alvo três pizzas. Então, beleza, é isso aí. Vamos lá. Você vai ver, esse 38,20, 62, isso é uma coisa muito bonito pra ver no meio da consolidação. Consolidação larga, 38,62%, oscilação, e tem uma razão pra isso. Eu não sei se você sabe a razão disso. Eu falo pra todo mundo. Você sabe a razão, mestre Cris? Eu não. Você sabe, sim, você esqueceu. Ó, gente, veja só, pega assim, um calculador aí, e fazer um dividido por 4,236, tá? Pega um, unidade um, como se fosse 100%, e dividir por 4,236. Coloca o resultado no chat aí. Coloca o resultado no chat. Sabe, quando a gente coloca um fractal maior, a gente multiplica por fiel cubo. Quando a gente quer ver o fractal menor, assim, o Alessandro já tá acertando aí. A gente divide por fiel cubo. Então, pega um, dividido por fiel cubo, e coloca o valor dentro do nosso chat. 0,236. Quer dizer, 0,236 é o inverso do fiel cubo, é o fractal menor. Se eu estou olhando um fractal tamanho 1, quando eu vejo 0,236, isso é o inverso, o fractal menor de 1. Agora, pega 618, menos 382. 618, menos 382. Qual é a resposta? Qual é o valor? Vai, gente, bota aí. Tem um delayzinho no chat. O mesmo resultado. Olha só. Olha isso. Então, 382 e 618, eles formam um fractal menor, fícube. Então, o preço vai oscilando entre 382 e 618. É um fractal pequeno, não sabendo o que ele quer fazer, exatamente na proporção fiel cubo entre esses máximos e mínimos. Então, se você imagina que o suporte 144 é o mínimo e a resistência 610 é o máximo, quando você estica um fibonacci entre essas duas linhas, você vai ver 618 e 382 no meio, que representa o fractal menor. É o limite da estabilidade do fractal menor, Fabrício. Exatamente isso. E ele tem que romper um para cima e o outro para baixo para retomar a tendência do fractal maior. Entendeu? Entendeu? Entendeu todo mundo para entender? Não é bonito? É muito bonito. Não é só bonito, mas é muito bonito. Então, quando a gente olha para o nosso gráfico aqui, tem uma lógica atrás. tem uma razão matemática, estatística, lógica, atrás de nossas leituras e decisões. Álvaro gostou, hein? Álvaro gostou. E agora ele vai voltar de novo para a linha 718. Ele vai de novo para a linha 618. 618 é o limite da estabilidade do fractal pequeno. Então, 382 segurou, 618 agora está aqui em cima, perto de 15, 16. É, gente, ó, aqui é, essa é a coisa verdadeira, né? A gente não está chutando aqui, a gente não está tentando pegar ferramentas ferramentas e teorias, ferramentas criadas nos anos 60, 70, e reaplicar como vocês, como autoridades, digamos, né? Nós criamos, Ficube, não somos os criadores. E atrás disso, sempre tem uma razão. Por isso, nosso curso tem 40 horas online, porque sempre tem uma razão atrás do que a gente faz, tá? É uma razão natural, matemático, estatístico, que facilita o lado psicológico. Então, cara, ninguém nunca consegue nos derrubar em relação do Ficube. Agora, tem muitas outras coisas que eu não conheço, lógico, eu estou aprendendo todos os dias, mas quando eu não sei, sou o primeiro para dizer, eu não sei. Agora, em relação do Ficube, ah, se não me derruba mais, ninguém me derruba, não. Então, vamos ver se a gente vai no 618 agora, e aí tentar chegar no 786, tentar chegar lá para dar um beijo da morte, no 610, lá em cima. Quanto isso, Cris, a gente está agora com a conta aberta na Toro. Vamos fazer relatório de performance para ver quantas pizzas e como se pegar. É, sim, aqui, mensal. Não, mensal, ele vai fazer só desse mês. A gente começou essa semana, né? As estatísticas não são muito boas, o resultado é mais ou menos, né? 250. Olha, você pode ver as operações aqui. Eu não entendi porque ele tem três vendas ali. Não entendi. Ah, porque eu virei a mão. Acho que por isso. ó, então, você pode perceber que a gente ganhou aqui um, dois, três, quatro, cinco operações. A gente perdeu um, dois, três, quatro, cinco operações também. Então, a relação retorno-risco, um para um, não é muito legal, não é muito bom, tá? Normalmente, a gente acerta acima de 60%. E o fator de lucro, 2,43 até razoável. Até razoável, mas a gente gosta de ter acima de três. Então, a ideia é mostrar para vocês, cara, a gente vai aumentar esse porcentual de operações vencedoras, sim, e nós vamos aumentar esse fator de lucro para entrar no normal, normalmente, a gente tem de resultados estatísticos. É, mas esses dias também, tem a questão de não estar em tendência, né? eles vindo aí bem travado, né? Então, está mais difícil. É, por isso, a gente está perdendo mais do que ganhando. É, exatamente. A gente está na consolidação no momento, né? Quer dizer, perder maior número de operações do que ganhar. Só que o resultado ainda é positivo, porque quando a gente ganha, a gente ganha bem. Quando a gente perde, perde pouco. isso é um segredo, isso é importante, né? Ganhando 100 reais aqui no meio da consolidação, por quê? Separação fiel cubo fala entre 382 e 618, o preço vai oscelar até ele romper o máximo ou mínimo e depois ele vai vai tomar outro ramo. Vai tentar fazer alguma coisa diferente no fractal maior. por enquanto a gente está travado no fractal menor. Menorzinho aí. E o índice também, índice muito chato. A gente estava com 100 reais, um pizza. Agora a gente está com 20 reais, um pizza de 20 anos atrás. agora estou no meio do caminho, eu não vou deixar o preço, não vou levar o preço aqui, tá? Então vamos apertar o stop, tem problema se estopar no 0, 0. Está entrando um triângulo, está vendo, Cris? É, eu reparei nisso aí. Não está conseguindo sair, né? Não, não está conseguindo por enquanto. É assim, bom, pelo 60, ainda dá impressão de bandeirinha de baixa ou de macunha aí, pelo 60, dá realmente essa impressão. E chegou, inclusive, se a gente bota, inclusive, no Bocimples aí, pelo 60, você vai ver que ele chegou numa mima 34, que está bem, o rock está bem distante do 34 e do 1, 4, 4, e todos alinhados para baixo. Então, quem opera pelo 60 minutos, está pensando em venda nessa região, né? Quem opera pelo 60 aqui, está pensando em venda. Agora, os outros tempos gráficos não estão ajudando, por enquanto, por isso que está bem travado. Mas, olha aqui, olha o rock 34, abaixo de 1, 4, 4, e os 3 abaixo de 0. Então, pelo 60 dá a impressão de nova venda, né? Nessa região aqui, vamos ver se tem linha, inclusive, ele está testando uma linha vermelha aqui, uma PC, uma PC 1 dos 60. Mas, é por isso que está brigado, né? Briga entre os tempos gráficos exatamente nessa região, porque os pequenos querem subir e os grandes querem cair aqui. É, o único problema é em relação ao retorno-risco nessa situação. Sim, sim. É muito complicado essa venda, seria uma venda mais bonita se fizesse uma retração um pouco maior, então, a gente vai ter que ter paciência, porque o mercado não está nada bonito, não. Não está nada legal. Então, e o índice não precisa nem falar, O índice muito bagunçado. Né? Todo mundo está chato aqui. Agora, dá o desce aqui para o dólar, né? Porque ele está pousado em cima da MIMA 34 aqui, e a MIMA 8 ainda em cima do 34, mas veja a distância entre MIMA 8 e MIMA 34 ficando cada vez menor. Então, isso é uma indicação de pisar no freio, e se o preço não romper 11, 12 para continuar aqui, provavelmente ele vai voltar de novo para uns 85. Ele está com, vê se ele está com divergências aí. Ah, tá, ele está com várias divergências. Já dá para perceber pela distância entre MIMA 8 e MIMA 34. Distância entre 8 e 34 é cada vez menor. Então, eu tenho certeza que o ROC está mostrando uma divergência, várias divergências aqui, aliás, a gente pode colocar ele para ver, né? Olha as divergências do ROC. E outra, você está em qual aí? Você está no range, né? No 4 minutos, ele está batendo cabeça, a PC1 fez, a PV1 fez uma tampa, então, para atrapalhar mais ainda a subida aí. Isso aqui é um triângulo, e aí, se virar um triângulo ascendente, a gente tem chance de romper, mas olha as divergências, essa é a quarta divergência aqui. Sim. A quarta divergência, e a gente percebe isso pelo ROC, né? Mas a gente percebe também isso, isso simplesmente pela distância entre MIMA 8 e MIMA 34. 4. Exatamente. Então, tentamos fazer alguma coisa no meio da consolidação, não deu em nada, nem deu em pizza dessa vez. Não, nenhuma pizza. Vou ficar com fome hoje, vou ter que comer uma pizza hoje, tanto que a gente está falando aqui. Ô, Júlio, reconhecendo que a gente é sério aqui, né? Muito bem, obrigado. Júlio. Ele falou que comprou o VUC. VUC a gente tem, Júlio, VUC tem um call nosso no aplicativo. É um call aqui, né? É, a gente chegou a fazer uma bela rentabilidade, voltou e agora está subindo novamente. É, Wilson, uma pizza em 2009, acho que era 10 bitcoins, né? Primeira compra com bitcoin, uma pizza, 10 bitcoins. É, essa foi uma pizza caro, né? Barato agora. Barato na época e caro agora. outro triângulo aqui, Cris. Muito chato esse dólar, hein? Muito chato mesmo. ele vai no ápice do triângulo aí. 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser que seja o fim, mas triângulo, triângulo é complexo, cara. Triângulo, você acha que ele chegou, ele fez 3 ondas de 3 movimentos, 5 ondas de 3 movimentos, a gente acha que o triângulo acabou e agora vai subir. Aí ele faz mais e mais e mais, quase menorzinhas assim, chegando no ápice de antes de decidir o que ele vai fazer. Volume baixo, não? Bem baixo. Fernando ganhou 5 pizzas, estava no termográfico menor, dentro da consolidação, reconheceu que estava com dificuldade e saiu. Muito bem. Excelente. E tem os números aqui. E tem os números aqui. Muito ruim. Muito, muito, muito. Bruno está em jejum, esperando alguma coisa assim. Esperando. Aí sim, está certo. Jejum. Ô, triângulozinho. Triângulozinho agora é simétrico. Não é tão favorável quanto um triângulo ascendente, né? Sim. Está bem feio. Triângulo simétrico. Yes. É muito ruim, né, quando fica assim. muito, muito. Bruno já arrumou, arrumou a cama. Muito bem. Muito bem. É isso aí. Primeira tarefa do dia tem que ser essa. Muito bem, muito bem. Muito bem. Nada para fazer, viu, gente? PVPC. Duas linhas verdes? Será que vai? Será que ele, se ele pegar a segunda linha verde, ele vai? Está tentando, né, irmão? É a Mima Seis Bractais, com leque 144. Ele não vai conseguir, não, rapaz. Ô, rapaz. Ele não vai conseguir, não, ô, rapaz. Nossa, que coisa chata. Então, vamos contar a piada, vamos cantar alguma coisa. Estou no dilema de assistir o curso ou ficar na sala ao vivo. Acho que a gente tem que ver o curso primeiro e depois vem para o sala ao vivo. Então, Fabrício. É, Fabrício, nem está valendo a pena hoje. Na verdade, está perdendo tempo, porque esse dólar índice está muito ruim. Assume aí, Cris, por favor, que eu já volto em dois minutos. Sim, senhor. Está muito ruim. Fez sua cama já hoje de manhã, Cris? Eu já, eu é a primeira tarefa do dia. Sempre. Ó, galera, muito ruim, tá? Muito ruim, não vale a pena entrar. Se vocês quiserem aí, na minha opinião, não vale a pena entrar. Não tem tendência. Fazendo triângulo simétrico no meu dólar, triângulo simétrico aqui no índice. O índice ainda está tentando fazer uma figura de baixa aqui, mas, enfim, está muito ruim, não faria nada. Olha as mimas aqui, as mimas. Não precisa nem ver figura, não. Só ver as mimas, tá? Só ver as mimas aqui. Bagunçado. Está entre essa consolidação aqui em cima, resistência aqui na 305 com suporte na 610. Não vale a pena entrar nisso. Isso aqui é bagunça. Não entre nem nesse nem nisso, beleza? Fiquem de fora aí, porque não vale a pena arriscar. Então, o nosso papel aqui é alertá-los aí de que não é um momento bom de operar. Não tem nada para fazer agora. É, exatamente, Lerte. Exatamente, coisa básica aí dos militares, exatamente. Travado, galera. Não vale a pena mexer nisso, não. Olha os 60 minutos como está. Está de lado, né? De lado. E chegando... Está chegando em região de suporte aqui também, enfim. Está muito chato. Essa é a verdade. Opções na torro, Paulo. Cara, eu não perguntei mais para eles. Eu vou perguntar. Vou perguntar para eles se eles estão desenvolvendo. Eles estão desenvolvendo, tá? Estão no processo lá. Só não sei se está... Qual que eles não deram prazo para a gente. Ó, o Matias falando que o índice 4 minutos tem 1,292 como suporte. Aqui, Matias, vamos ver. É, também tem, né? É, está bagunçado, cara. Não vale a pena entrar, não, tá? Olha, essas aqui são situações que a gente deve evitar. Não tem tendência nisso. Isso aqui é pura bagunça. É, exatamente, pessoal. Exatamente. Ó, o Marcos falando que eu vou estar de parabéns pela iniciativa e demonstrando a prática como funciona o FICUB, principalmente para o iniciante. Valeu, Marcos. Boa, cara. Wilson, nesta sala é como se fosse curso permanente. Valiosas informações do mercado em tempo real. Ajuda demais a tomar decisões. É, essa é a ideia, né, Wilson? A gente ia ajudar vocês aí na tomada de decisões nas entradas. Rony, poderia falar com o MandaVit, hein? Rony, a gente não está fazendo análises aqui nessa sala, tá, cara? A gente, eu peço que você volte às 18 também, entre na sala do Alan. Aí ele fala sobre as criptos, certo? Fala, Maurício, se a lógica da coloração dos candles é do meu ou da do Boa? A minha aqui não tem lógica nenhuma, tá? É o basicão. Candle positivo vazado, candle negativo preenchido. A minha nenhuma. A do Boa tem o FICUB e Mima, tá? FICUB e Mima, que ele é baseado na inclinação da Mima 17 e 72, né, Boa? Acho que são essas duas. Ou a 72 e 305? Na verdade é a ROC 17 e 72. ROC 17 e 72, isso aí. ROC 17 e 72. Então, inclinados para cima, eles pintam os candles de verde para baixo de vermelho. E quando não tem inclinações, né, quando elas estão em consolidação, fica sem cor. Especial, vizinhas vermelhas no input, 15 minutos alinhadas para cima. 15 minutos alinhadas para cima. Sim, essa configuração contribui ou não para a queda? Não, isso aqui está desalinhado, portanto, não contribui para a queda, tá? Não contribui para a queda. Isso aqui, na verdade, está servindo como suporte. Bora, olha esse triângulo agora, chato. É. É. Dudu, Cris, eu ainda tenho muita dúvida com o meu gráfico. Será que alguém poderia dar uma assistência em alta? Dudu, só me informa aí, que tipo de dúvida que seria sobre os indicadores? Seria dúvida sobre os indicadores? Bom, Cris, eu vi cinco movimentos. De três. E aí, o fim do triângulo. Agora eu vou apostar no movimento do tamanho e de altura do triângulo. Sim. Vamos ver se ele vai. Dudu, se o senhor é de coloração, manda e-mail lá no nosso suporte, Dudu, por favor, que o pessoal vai conseguir te ajudar, tá? Esporte, arrobaficube.com.br Vou apostar no rompimento do triângulo e o movimento, basicamente, o mesmo tamanho do mastro, assim, antes. É, na abertura máxima dele aí. Eu acho que até a menor, Bo. Acho que seria até a menor. Pode ser que essa aqui, seja essa aqui. A próxima. É, pode ser essa aí. Até por causa desse baixo volume, nem acredito nessa mais alta, não. Então, pega essa aqui e põe ele aqui. É, eu não sei se é 110, então. É, pode ser nessa região. Não é isso. Ó, Bernadette, tá aí no chat, tá? O que você pediu? Vamos ver se ele vai fazer. Acho que vai. Vai dar beijo da morte em não 610, não? Vamos ver. Tá querendo, né? Tá parecendo. É, a realidade, Bo, é que o dólar, né? Tá muito, tá mais, pelo menos no 4 minutos, tá mais pra cima do que pra baixo, né? Tá com o leque 144 pra cima, ganhando Mima 305, tentando fechar acima de duas linhas verdes. Então, ele tá querendo mostrar aí essa força. Renato, Cris, para validar o PC 305, a Mima 305 tem que estar abaixo da linha vermelha? Não, PC 305, que é a linha vermelha, né, Renato? Nesse caso, a Mima 305 deveria estar acima, tá? E não abaixo. Se estiver abaixo, tá briga entre os indicadores aí. Já estamos no 00 de novo, no scalperzinho aqui, mas esse não é uma condição técnica aqui pra ganhar dinheiro, viu, gente? É uma condição técnica pra provar alguns conceitos de estrutura de preço. Principalmente quando a gente tem um triângulo, a gente pode imaginar, ele rompe pra cima e vai na mesma distância da largura do triângulo. Então, isso seria lá na Mima 610. Aí você vem aqui no BOU1, BOU1 sem ROC, que é mais simples, e ele pinta o alvo. O alvo tá aqui. A próxima linha acima daqui é o alvo. Carlo, Cris Wind está formando o LEC 72 com inclinações negativas. Probabilidade de testar o fundo? Sim, ele tá querendo romper o fundo aí, né, Carlos? Tá indo um pouquinho mais pra baixo. Acredito que ele tenha dificuldade pra continuar, tá? Porque as linhas vermelhas do 15 minutos estão bem desalinhadas. Estão bem desalinhadas. Então, não vejo realmente ele engatando tendência lá pra baixo. Vamos ver se vai dar em pizza de novo. É. Tá dando nem pra um calzone, né, BOU? Tá difícil. É, pode ser que tenha realmente falhado até na questão de fazer o movimento típico de triângulo. Muito chato. Infelizmente. Let's see what it's going to do here. Let's see if you can break the maximum, o máximo do dia. It's trying, né? It's trying, né? Boa, tá muito chato. Muito, muitíssimo chato. Muitíssimo chato. Eu não vou perder dinheiro numa situação chata dessas, não. Não vale a pena, não. Nessa situação, BOU, talvez o pessoal de Fluxo, né, consiga ter um pouquinho mais de sucesso, mas porque eles, ou de Scalp mesmo, né? É a mesma coisa. Fluxo e Scalp, pra mim, é a mesma coisa. Valdir, tutorial eu achei, mas onde está o arquivo de configuração do Ficube? O arquivo, Valdir, pra você fazer o download, tá na descrição do vídeo. Tá lá na descrição do vídeo do YouTube. Rola um pouquinho a página pra baixo que você vai conseguir achar o link. Olha, nem o Daniel hoje tá arriscando, viu? O Daniel sempre que, todo dia, ele dá 10 minutos de live, ele já, de mercado, ele já bateu a meta, hoje nem ele conseguiu. Então, se o Daniel não conseguiu, é porque realmente tá travado. É, a triângulo é assim mesmo. É, que chato. Chatinho. Ó, o R Vargas, leia o fluxo do mercado, isso tá errático, sem direção. Então, nem o fluxo também tá conseguindo. Tava triste, tristinho. Ele está esperando, ele tá testando aqui, deve ter um monte de gente aqui, no máximo 10 quendo. 10 quendo tá em 219. Deve ter um monte de gente lá, que ele vai comendo ao vivo e de repente, bum! Ele vai passar lá. Ele vai falar, ah, ele me rompeu, vamos comprar lá. Ele vai chegar no 225. Na mínima 610. Ele vai pegar todo mundo que comprou o rompimento. aqui de novo na queda. É, tem live hoje. Tem live. com o Augusto, às 18 horas, não sei se é 18 ou 19, às vezes ele muda de ideia. É, o mercado não abriu bem, não. ali, 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 ali. Ele tá subindo. Petro caindo. Um papel feio. A gente aqui ganhando duas linhas verdes. no dólar rompendo o topo, vamos ver se vai máximo 219 então ele tem que romper 219 se ele fizer isso quem sabe ele vai para o próximo nível não está nem conseguindo olha isso estão batendo de novo, olha ele tinha mais uma oportunidade não conseguiu é, está difícil bem difícil e acabei perdendo dinheiro na execução executou abaixo um ponto abaixo ele deu uma batatinha do MEC olha aqui, tentando subir com as divergências negativas será que eu estou por duplo então acima de linhas verdes não dá para vender muito ruim muito ruim é o que eu falei 60 está com setup de venda vai ser muito difícil essa região é, está bem chato mesmo bom, pelo menos o índice deu uma quedinha deu para pegar uma pontuação mas o dólar e aí 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 é, Cris eu não sei o que fazer eu não sei o que fazer é nada eu não sei o que falar tá difícil tá difícil tá difícil Paulo perguntou se Tupi se a gente vê ela se recuperando olha Paulo a gente está está esperando porque assim parece que finalmente é entraram compradores na região tá parece que finalmente apareceram os compradores mas não está fácil ela não está bonita assim ela acabou perdendo o padrão que a gente esperava é vamos ver a gente está analisando ela todos os dias aí e se a gente entender que realmente não tem como ela subir mais pelo semanal pelo semanal ela ela está bonita ainda né pelo semanal está com as mimas ainda alinhadas para cima está interessante mas realmente o curto prazo dela está bem chato leveza e simplicidade no mercado olha algoritmo do YouTube muito interessante é legal agora está perigoso qualquer compra aqui não dá melhor evitar deixando pavio para tudo que ela é evento presencial seria muito legal Júlio é não sei se esse ano né mas ano que vem vai ter né provavelmente sim é apertando o stop no scout estou tentando romper vamos ver se dessa vez vai de novo aqui né 219 vai chegar 610 né 225 225 está fazendo topos e fundos ascendentes não dá para vender topos e fundos ascendentes 610 é um ponto de forte resistência pode ser que mane um beijo da morte ali o Ford Ford Fusion operar em tempos tão curtos causa doenças mentais o que a gente está fazendo aqui é mostrando tempos gráficos curtos para você você poder vários set-ups ao longo do dia aí depois você aplica isso gente no mesmo no tempo gráfico da sua preferência porque preço se comporta do mesmo jeito independente do tempo gráfico só que se eu tentar te mostrar vários set-ups no gráfico diário em um único ativo vai demorar há duas décadas então a gente faz aqui na sala day trade uma sala de treinamento né sala de treinamento muito ruim 27 range desse ser parecido com um gráfico de 4 minutos do índice também e o bitcoin danado também chegando no topo anterior fez três movimentos laterais agora tem que andar é mas ele está rompendo deu uma subida forte também subiu bem né bem quando a gente lançou o copo 4 minutos Cris do dólar do mesmo jeito ele tem o alvo um pouco mais alto né 36 2, 3, 6 e vocês na sala hoje estão fazendo o que provavelmente não está operando o Reginaldo perguntando se seria um beijo da vida no 15 do dólar olha Reginaldo no 15 não tá mas no 4 no 4 sim no 4 foi né dá 1, 4, 4 com o alvo na 610 mas ainda não chegou no alvo tá e outra coisa já está bem próximo então é um setup muito interessante para entrar agora já está bem próximo do alvo Leandro Leandro está pensando em pizza o Doc está tocando violão o Noi está sentando em cima das mãos o Júlio está só observando o Chris está assistindo e aprendendo o Fábio também observando e aprendendo olha o que aconteceu com o dólar agora voltou tudo voltou tudo o Fábio já atendia o meta no dólar ele emboscou os compradores aí e estopou todo mundo é pode ser que agora a gente tenha um beijo da morte 610 pegou todo mundo que comprou o rompimento aqui pegou pegou todo mundo pegou todo mundo Manuel Beto Batida no índice Aldimar 400 pontos no índice sem fazer nada no mercado nacional olhando os criptos olha eu ainda estou com viés de baixa na doleta por causa dos 60 minutos 60 minutos aliás 60 minutos está dando setup de venda pelo ROC ROC 17 acima de zero sozinho Eder muito obrigado pelo feedback aí fico feliz que está gostando da qualidade do RDP6 e sem dúvida Augusto autoridade top aqui dos criptoativos excelente qualidade também por parte dele recomendamos também o curso de Augusto é demais imersão imersão a gente está pensando em isso aliás vamos fazer uma pesquisa o Chris não a gente normalmente a gente tem um uns três vezes por ano né a gente faz um evento de imersão operando ao vivo uma semana juntos aqui vai ser online porque ainda tem que lidar com a pandemia e a gente faz isso normalmente uns seis semanas oito semanas depois do lançamento do projeto Redescovido Preço então o Chris a gente tem um link para quem tem interesse de entrar mostrar interesse para vir para o imersão imersão não não imersão não eu tenho o QR do RDP7 mas será que a gente não tem também no site o Ficur deixa eu ver vou ver aqui vou voltar aqui agora aqui a gente vai fazer no a imersão provavelmente dentro dos próximos três a quatro semanas tem sim tem sim é que a Monica não tinha me enviado mas tem sim aqui vou botar no chat então vamos colocar um link aí se você tiver interesse gente imersão são uma semana é uma semana inteira operando comigo e os mestres de nove da manhã até 17 horas da tarde tá e isso é imersão de tudo é imersão de dólar do índice de ativos brasileiros e criptoativos então ele é ele requer um investimento considerável né mas é imprescindível o que a gente faz durante essa semana realmente você sai do outro lado sem qualquer dúvida você pode tirar todas as suas dúvidas técnicas e a gente fazendo várias operações durante a semana então vai rolar nos próximos três quatro semanas eu acho é só esse ponto quem que me perguntou aqui peraí Álvaro o nível de experiência recomendado para participar é pelo menos que você já fez o curso online tá é só trocar a tela rapidinho só para mostrar para o Diógenes que ele está perguntando quando põe uma ordem no gráfico ele gostaria que a linha ficasse esticada até o outro lado beleza ó Diógenes vai lá configurações chart trading vem gráfico e o alinhamento das ordens tá no caso aqui você tem que botar para a esquerda certo o meu também é desse aqui ó o meu também vem para o fica bem na esquerda aqui então Dauto se a imersão serve para ser mestre Ficube não mas é um passo necessário para vir a mestre Ficube depois de imersão a gente faz a mentoria e aí depois a mentoria se você se classificar se credenciar pelo APMEC você pode virar um mestre Ficube sim logicamente tem várias outras questões assim entrevista a gente tem outros talentos também necessários comunicação nas redes sociais então é também um track record de sucesso utilizando Ficube mas esse é o caminho caminho é primeiro redescobrir no preço depois imersão depois mentoria e depois APMEC e aí depois o processo de entrevistas para seleção quanto custa a mentoria Renato a gente não falar sobre esse valor aqui nas redes sociais a mentoria faz primeiro a gente faz entrevista para ver se a gente aceita a mentoria depois disso a gente fala sobre valores sobre participação programação é uma mentoria de seis meses mas para o Renato a gente faz um desconto acho que 250 mil está de bom tamanho descontinho a gente faz tanto desconto é Cris está ficando complicado aqui está dando mais um beijo da morte um beijo da vida muito chato é exatamente é o que é ter na entrevista para saber o tamanho da conta é isso aí a gente tem que investigar é brincadeira Renato umas duas pizzas tá bom olha lá galera índice vindo para baixo índice vindo para baixo tem um suporte no índice aí no 118 250 150 vejam interessante inclusive é um fechamento de gap lá atrás que o índice abriu no dia 23 dia 23 118 118 1250 121 2 2 3 3 5 6 6 É muito ruim hoje, infelizmente. Obrigado. É muito pra ver o pivô no 4 minutos do índice, só se for de baixo. É, realmente, por enquanto é pra baixo, né? Por enquanto é pra baixo. Tem alvos de 118, 250. Acho que seria um alvo interessante. E a doleta é travada, galera. Nada pra fazer no dólar. Realmente nada pra fazer. E a doleta é travada. acho que 250 viu Bruno, 250 porque tem um fechamento de gap nessa região vai lá atrás para o dia 23 que você vai ver pode ser um pouquinho mais mas o dólar realmente nada Nadiel inclusive está o QR Code que está na tela se você apontar a câmera do celular você vai saber você vai fazer parte da lista do RDP7 que seria o próximo curso para você receber as informações então se você se interessar realmente é só apontar a câmera do celular para o QR Code da tela Dulce qual de LED 6 ontem a estrutura permanece a mesma ainda vale a entrada mesmo com o candle de hoje sim Dulce a gente não vê candle a gente tem que pensar na estrutura a estrutura aí de LED meia está tentando retomar sua tendência de alta inclusive ela está em uma retração de 50% então não não fique atenta aos candles tá até porque até porque esse é um candle do diário né e até o fim do dia ele pode reverter tudo e fechar positivo tá então não não leve isso em consideração 2, 5, 8, 4 uns 60 minutos suporte é Marcelo ah tá você está falando do índice né 618357 tem suporte 2, 5, 8, 4 2, 5, 8, 4 deixa eu ver deve estar no gráfico web né você está falando no gráfico web ah sim sim acabei de ver aqui o o Marcelo na verdade bom o gráfico web na realidade já passou tá tá no 119 e 700 essa mínima 2, 5, 8, 4 deixa eu botar até daqui no gráfico web já passou um pouquinho acima o que tem aqui no gráfico web é um PV 5.400 né que é uma linha verde do gráfico diário uma linha verde aqui do gráfico diário é uma região de bastante suporte mas tem esse gap que eu falei para vocês ó do dia aqui ó esse gap aqui ó do dia 23 né tem um gap aberto aqui ele pode vir para fechar tá 118 aqui tá 118 é 118 375 é basicamente isso aí que vocês falaram mesmo tá pra fechar aí tá próximo noé falando do do ah tá noé você deve estar falando do daquela retração que o Boto fez né ele continua isso aqui exatamente é ele não consegue tá galera o dólar não tem força suficiente pelos 60 minutos dá a entender ainda que ele quer vir para baixo pelo gráfico de 60 os gráficos menores querem subir então assim tá uma briga entre tempos gráficos aí né e aí dificulta realmente as operações do dólar o índice pelo jeito tá querendo vir para baixo mesmo vamos ver se vem fechar o gap aqui aquele gapzinho que a gente comentou Flávio o gap já foi fechado não Flávio tá fechando agora tá tá vindo pra fechar agora é um gap intraday aqui que a gente tinha tá vindo forte tá vindo forte o índice o 15 minutos é que ele tem linha vermelha aqui desalinhado tá galera no 118 209 então ela pode servir de suporte sim tá até porque as mimas se a gente reparar as mimas elas ainda estão alinhadas pra cima então pode servir aqui essa região 118 200 118 118 mil redondo né pode servir como suporte tá difícil hein mestre tá difícil tô letra travada só índice hoje até agora quando liberar o acesso ao trading viu vamos conseguir operar índice dólar ou tem que contratar alguma outra ferramenta cripto billy na verdade pelo trading view você não consegue operar índice dólar tá não consegue operar lá eles não tem corretoras brasileiras lá no trading view lá você só consegue na verdade também lá também tem pra ser em tempo real você precisa contratar um plano deles lá pra você ter acesso aos dados em tempo real então o trading view não é a plataforma indicada para você operar índice dólar certo Dulce 118 retração de 50% da última pernada de alta é Dulce acredito que seja exatamente eu tinha feito essa essa retração de manhã isso aqui né é exatamente basicamente isso aí tá exatamente Dulce e aqui a gente tem né pelo 15 minutos tem linhas vermelhas desalinhadas o que pode servir realmente como suporte mas por enquanto índice bastante pesado paulo paulo com gráfico touro não precisarei do profit para operar e quem é membro fica gratuito paulo na verdade o touro trader é o profit tá é a mesma plataforma só muda o nome aí por corretor então touro trader tem o clear trader é a mesma plataforma que a gente usa aqui então se você assinar a touro né se você criar conta lá na touro você vai ter acesso ao touro trader que é gratuito aí operando um contrato por mês beleza eu tô coçando pra vender a dólar aqui mas não dá pra vender topos e fundos ascendentes é botar chato é dólar esquece não tem nada pra fazer tem que tentar alguma operação no índice o índice tá um pouquinho melhor tá vindo aí tendência de baixo pode ser que dê um repique interessante se ele falhar nessas linhas vermelhas olha lá o Wagner conseguiu 850 pontos no índice caiu forte Rogério operação mais tranquilamente foi ontem à tarde após as 15h30 ah foi a queda né Rogério foi a queda ele retomou a tendência que foi isso aqui ó Fabrício falando aí tá vendo código fonte da página aqui não tem palavras-chave vocês precisam precisam melhorar os SEO nos vídeos para crescer o canal isso aí são aquelas palavras orgânicas né Fabrício acho que é isso que você tá falando é eu tirei uma foto e mandei para o nosso time de marketing para avaliar é eu sei porque na minha empresa na empresa lá dos meus pais tem isso aí também acho que é questão de palavra orgânica né para que o Google consiga achar o site com mais facilidade se eu não me engano é isso né depois você me corrige aí se eu estiver falando besteira Paulo Telles Dólar batendo o gigante vermelho nos 4 minutos nesses topos aí sim Paulo sim bateu até nos 5 aqui bateu exatamente na região lá né tá tendo dificuldade bastante dificuldade adolescente é é isso aí né Fabrício técnicas de SEO para indexar nas pesquisas é isso aí aumentar a relevância Nacife abri conta na Toro diretamente tenho tentado obter os indicadores Ficube com suporte e assessoria da Toro sem sucesso Nacife eu vou mandar sua mensagem aqui para o nosso pessoal tá só um segundo se você conseguir também me enviar o seu e-mail também ajudaria bastante tá porque aí eu escreve uma mensagem Nacife só com o seu e-mail tá sem mais nada porque aí o YouTube ele bloqueia a mensagem e aí só eu acesso aqui tá por favor mas só só coloca somente o e-mail beleza nenhuma mensagem a mais porque senão aí eu fico libera tem que ser só o e-mail peraí peraí agora tá numa linha de tendência será que essa linha do índice vai segurar aí então eu tenho sim esse canalzinho traçado aí exatamente nesse ponto e coincidentemente tá com essas linhas vermelhas desalinhadas né e além disso também temos retração daquela última perna de alta do do índice então tem retração de cinquenta por cento aí tá exatamente no ponto boa Nacife recebi aqui recebi aqui tá boa ela fica bloqueada aqui quando você manda e-mail e aí só eu vejo valeu vou mandar pro suporte valeu Nacife já falei pra eles lá eles vão entrar em contato certo O Bo o como que eu nome dele aqui deixa eu ver ah o Ian da Avenue tá perguntando quem que vai fazer aqui pra mandar o link ó Rodrigo acreditando em índice 117 530 117 530 pode ser tá Rodrigo pode ser também tem suporte nessa região vamos ver mas tá querendo começar a reagir por aqui né tá Tchau. É o Bruno perguntando, o setup do Buda, é Bruno, o setup do Buda hoje, pelo jeito, não tem, né? Bom, só no índice, no dólar, não. Realmente, hoje não teve. Pior que eu estou achando até estranho, que ele está quieto hoje, não deu um latido. Doutor Eduardo, pela XP no Profit, consigo acesso à ferramenta Ficube? Sim, doutor. Sim, doutor Eduardo. É só, dá para você contratar, tá? É só você vir aqui no carrinho, tem um carrinho aqui no Profit Store, e aí você coloca aqui os indicadores Ficube, módulos opcionais aqui. O meu não aparece, tá? Mas tem aqui. É só você entrar nesse carrinho no Profit Store, você consegue contratar. O ideal, tá? Não sei se você é novo ou não, mas o ideal é que você, antes de contratar os indicadores, faça o curso, certo? Para que você tenha noção aí, informações sobre todos os indicadores, e faça uso corretamente deles. Flávio Lins, a linha do gigante PC no dólar, por 4 minutos, do jeito que está, funciona como resistência. Na verdade, como suporte, tá, Flávio? Suporte, tá? Porque ela está abaixo. É, galera, índice muito forte para baixo, muito forte mesmo. É, galera, índice muito forte. Ó, Wagner, é mil pontos no índice. No índice, belo trade. Relação 1 para 3,5, muito bom, cara. Parabéns, Wagner. Davi, tem que mandar o link da coloração dos candles, aquele link de... Davi, o pessoal entrou em contato com você aí, já aproveitando. O link, ó, vou mandar o link aí do tutorial dos indicadores, tá? No chat, amor. Tá aí. Lairton, bom dia, Cris. O FUT, para fazer as análises e o V para você operar. É, o Fabrício, a gente, o Boa mandou lá para o pessoal. Eles vão ver lá. Mas, obrigado aí pela ideia, né? Para que a gente melhore o site também. É, não entendo essas coisas aí, mas encaminhei para a minha equipe aí. A Boa está falando, basta a palavra, como operar tendências e o canal vai bombar. É, é uma... É um termo interessante, né? Edu falando, Merrill Lynch, socando venda de Vale. O mercado, isso puxa muito índice. Aí chegaram na vermelha. Até onde eu tinha... É, Vale estava subindo até onde eu tinha visto, agora voltando, né? Petro está caindo também. O Nassif, Nassif, se estiver aí na sala, o pessoal do suporte, o pessoal do suporte, eles falaram que já te responderam, diversas vezes, inclusive, mas que você não está recebendo. Então, eles, bom, deixa eu ver aqui se dá para eles te ligarem, espera aí. Tchau, tchau. Estou tentando, Chris, ver como a gente poderia ter pego essa queda do índice. Mas não estava parecendo muito fácil. Cara, as mimas estavam todas alinhadas para cima quando ele rompeu para baixo. É. Está bem esquisito. O VPC tinha uma linha vermelha e depois ganhou a segunda. Ele fez engolfo. É. Eu estou tentando entender como é que a gente poderia ter perdido uma queda muito forte desse jeito, mas... Na realidade, se você reparar aqui no 4 minutos, bem no início, a gente tinha um leque 305. Apesar de não estar com a 610, mas estava com o leque 305 no início. É, esse eu não. É, meio forte. Foi notícia? O Luciano falou que foi notícia. Saiu alguma coisa aí que a gente perdeu? Ó, o Diógenes perguntando. Rock do 15 minutos, aliás, do 4 no índice. Tem fundo de continuação? Rock do 4. Sim, Diógenes? Sim, tá? Tá tudo, todas as rocks abaixo de zero, fazendo novos fundos junto com o preço. Fazendo novo fundo junto com o preço, portanto, aí a gente entende que tem, sim, fundo de continuação. E aí, o Fabrício falando que todos os vídeos do canal estão sem palavras específicas. Está crescendo porque você é fera, mas poderia estar muito maior. É, tem que passar isso para o pessoal. Eu, particularmente, nunca tinha reparado nisso, mas é importante mesmo. A doleta morreu, hein, galera? Doleta mortinha. No índice ainda deu uma tendência boa, mas no dólar... É, mas a gente não pegou a tendência da índice, então, também não deu nada. Não deu ainda. É, não, sim, mas eu quero dizer que a doleta não tem nem chance de entrar em alguma operação por enquanto. O índice ainda tem. É, ele está bem chato mesmo. Essa semana, aqui é a negociação. Essa semana, relatório de performance. Estamos R$170,00 positivo. Fizemos 12 operações na consolidação. A taxa de acerto só 33% é muito ruim. Fator de lucro 181 também é ruim. Então, é porque a consolidação é ruim. Mas, pelo menos, a gente está positivo mesmo perdendo 8 em 12 operações. Sempre quando perde, perde pouquíssimo. Quando ganha, tenta ganhar mais. não tem nada. Cara, esse dobro tá chato. Eu não vou arriscar mais de um centavo nesse dólar. Tô querendo vender pelo risco, né? Por causa da beija da morte, potencial 610. Mas não dá. Topos e fundos ascendentes. Inclinações positivas. Tá muito ruim. Bom, vou me retirar. 11 horas. Gente, um dia no dólar não tinha nada pra fazer mesmo. No índice, na verdade, eu não tava prestando muita atenção. Vou ter que fazer melhor. Tentar prestar atenção. Não só no dólar, mas também no índice. E aí, a única coisa que eu vi realmente crescer era um like 305 que formou lá. Quando o preço rompeu o fundo anterior, acabou caindo bem. Então, eu não fiz operação. Na verdade, não tinha nada, assim, de resultado bom hoje. Essa semana não tem sido nada, assim, muito bonito por enquanto. Muita consolidação. E nossas análises de morning call mostram isso também. 15 minutos dando de lado. Quando o mercado dando de lado, você pode crer. Operações difíceis, violenadas, perda de dinheiro. Tem que ter paciência. É isso. Então, gente, muito obrigado. Todo mundo abrindo conta e ativando sua conta lá na Toro. A gente escolheu ela a dedo. As dedos, é isso? A dedo? As dedos. A dedo. A dedo. E aí, por várias razões. Porque, gente, tem mais programas hoje. Acho que, como eu disse, às vezes, seis horas. Hoje, quem sabe, já começa o nosso novo programa. Se tiver os thumbnails, tudo pronto, a gente vai fazer a nossa estreia de novo. No fechamento do mercado. E também, hoje à noite, às 18 horas, a gente tem Augusto sobre os criptoativos. Os criptoativos estão bons, estão interessantes. Se o Bitcoin romper, tem vários outros que estão em condições bem bonitas. Gráficos bem lindos. Então, é isso, gente. Grande abraço para todos. Tenham um excelente dia. Amanhã está de novo. Valeu, pessoal. Um abraço a todos vocês aí. Cuidado, que esse dólar está chato. E não façam nada no dólar. O índice ainda está um pouquinho melhor. Então, grande abraço a todos vocês. Uma ótima tarde. Amanhã estaremos juntos novamente. Valeu.